Ok pessoal, eu vou ajudar um pequeno contexto sobre o meu vídeo que eu vou postar agora. Então, basicamente, eu entrei num lobby à toa de M&M, né? E, tipo, tinham lá uns gajos que estavam a chitar. E antes disso, eu tinha encontrado outro lobby que, basicamente, tinha entrado num lobby em que tinha outros gajos a chitar na minha equipa e, antes disso, tinha entrado noutro lobby que tinha um gajos a chitarem. Então, resumindo, eu entrei no warm-up de um jogo que um gajos não se conectou e encontrei lá uns PT's e os gajos eram gandas azeiteiros. Tipo, eles eram o M&M do Norte, caralho mesmo. Os gajos eram gandas bem, bem fixe. Então, eu pensei assim, epá, eles estão a chitar os da outra equipa, mas eu vou pôr esta merda na mema. E, basicamente, eu vou pôr, tipo, o vídeo vai ser um warm-up de 5 minutos a ver pessoas com M-Bot. Espero que gostem do vídeo e, basicamente, é isso. Ok, vocês me veem mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E, eu estou um bocado cansado. Eu já joguei dois comps. O primeiro, encontrei os cheiters na equipa adversária. No segundo, os cheiters estavam na minha equipa e os gajos eram uns tóxicos do caralho. Os gajos ficaram com 30kg de escada e eram maus. Eles morriam ao usarem cheats. E, simplesmente, eu estar a ver aquilo, cansei-me um bocado. O gajos estava a mirar para a escada ou estava a mirar para mim? Eu não estava a prestar atenção. Ok, eu acho que este gajos está a cheitar. Ok, este gajos provavelmente está a cheitar. Ok, este gajos está a cheitar. Ok, agora, não foi só um jogo, agora foram três de seguida. Provavelmente, este é um gajos cheitar. Vou ver o perfil do gajos. Ele é nível 2 de CS. Em um lugar de la mocha, de que eu cheito, se não quero acordar-me, não há muito tempo, porque vivem em Hidalgo que a mocha, bem, tudo o que é piqueaba. Ok, ele apenas o estou. Está dizendo no chat uma história de como ele começou a usar. Não é no chat, é no perfil dele. Uma merda de como ele usar em bot, não é mesmo. Eu até mando print daquilo depois. Aí para uma cena de inaugurar, uma merda assim para vocês verem no vídeo. Pode não estar a cheitar, ok? Pode não estar a cheitar. Eu disse que estava a cheitar, porque o gajos estava a mirar para as escadas e deu um flicker de shot em mim. Pode não estar a cheitar. Pode ser o Zane, apenas. Ok. Pode me ter visto. O que é? Tudo bem, pessoal? Meu nome é PewDiePie. Oh, meu Deus. Jesus Cristo. Irale. Quanto é alto isso? De uma equipa, não é isso? Ok, este cara está a cheitar. Foda-se. Está um, está a duas, a cheitar no mínimo. Eu vou ter um lobby de PT. Olha, este cara já se faz. Eu acho que vou vazar, então. Vou levar a menos de meia hora, para ser uma espécieza. Não pode. Se eu vazar, leva-me sete dias. Não é preciso estar sempre na banca. Eu posso vazar, não tem problemas. Encontraram um lobby de PT. É isso? Heróis, vamos. Fica uma de meia hora, uma hora. Não sei, acho que é o primeiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Como eu nem estou a picar a longa, já não te faz a primeira. Oh, meu Deus. O que é que é isto? Matei a granada. Já vim? Diz-a que o gajo está a chitar. O gajo está a entregar. O gajo está a entregar. Esse gajo é mesmo do norte, caralho. Deve ser um trigueiro do caralho. Ele não me viu pela madeira, mas disparam a mesma. Não sei configurar o trigueiro. Onde está a me parar? É sério, eu vou sair. Está-me a tentar parar. Ok. E aí. Vamos jogar um jogo contra a chitar. Espera. Está para não. Não, eu por aqui sequer tenho um aqui nesta merda. Para não apanhar o trigo. É sério, vamos todos já estão. Vocês não se importam de esperar um bocado? Está lá para levar. É o quê? Fale que este gajo me deu. Pois olha, vou criar um lobby público. É o que vocês entram. Os gajos estão com cadera. Dá para comprar meus amigos, Santos? Ai, apesar. Não, não dá. Olha, vocês procurem os lobbies públicos. Eu vou meter um lobby público. Ok, eu vou. Eu não vou para o lobby público com estes mongloides. Não vou. Não, 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 não. Olha, eu não vou jogar com o peninho. Olha, espero que tenham gostado deste cancro. Até ao próximo vídeo. E tchau.